Então na ultima live aqui a gente declarou o nosso WAG aqui na Neferata, né? A gente declarou o nosso WAG na Neferata, já pegamos o pináculo de prata aqui, só esperar agora ele dar a recompensa, né? E aqui agora tem que destruir o Hungrim, né? Porque ele tá fugindo aqui da gente toda hora Mas ele vai parar de fugir assim que a gente pegar a ultima cidade dele aqui Será que aqui tem escaping? Modelo de vermelho? Pode ser, hein? Tô achando que tem uns carinha aqui, velho Então ele contestava aqui, só chutar todo mundo Pega aqui com os Bink pilha primeiro, né? O WAG não vai se portar da ter pilhada primeiro Pode só reparar isso aqui, demora isso aqui Que eu vou passar pro WAG depois E aí, Felipe, boa noite, tudo bem? Então você quiser o subterrâneo para o outro lado aqui Clown O que você quer? O que você quer? Cork e Mork estão vindo! O Goro Bai não faz nada, se quiser já mexer É hoje É hoje a gente tava vindo brigar com os clãs Axaxi aqui, mas se quiser eles não tato melhores pra fazer isso Não, não Não Não, não A trombeta dos Comi Casadas ainda tá sendo suada, né? A galera tá chegando aqui ainda A gente tá lá dentro de casa, mas uma hora eles chegam Liberou mais aqui, velho? Então pega mais um desse... Veja quantos eu tenho já Não, não o suficiente Definitivamente não o suficiente Pega esse daqui 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 Determinado Perceptivo Mais um lamb e bota aqui né Mas depois eu nomeio ele Ok, aí dá para pegar mais um aqui Determinado Oficial de cogumelo O outro não vai ajudar muito Aí você pode colocar aqui Aqui O último que eu nomeiei aqui Foi o Vitor né Pega esse daqui Acho que eu ia colocar o Godwin que nem outro Deixa eu ver se eu já não coloquei Tá aqui o Godwin que pode crer Então o último que eu nomeiei foi o Vitor Pera lá, quem que falta É... Depois do Vitor nós temos O Agamemnon O Agamemnon Ok, aí Zoom boa noite Então Agamemnon Tava dizer que o bootlica pra lamb e bota né Lamb e bota O que mais nós temos aqui João Frango João Frango O Spizer O Spizer Sp... Opa Spizer Beleza Aos pouco vocês vão chegando aí O Masturbo O Masturbo A gente ia pegar esses skills aqui né Tem skills escondido aqui Pesquisa Vamos colocar aqui o... Esse daqui Aventar renda de empilhagem por voados Porque a gente já tá ganhando muito pouco de empilhagem né Então aí ó, realmente odiar ganhar mais Opus Vou colocar a unidade em seu exército Ai que eu vou falhar mesmo Mas quando você tiver com essa galera toda aí Não vai ter nenhum problema Então... Vem vindo pra cá Beleza Pra construir O que temos? Estrada de prata Não, vou guardar o crescimento, falta 2 turnos só pra pegar o negócio Um monte de fresca que vai pro level 5 agora, né Os maior e maior chefes de guerra lideram direto das formidáveis fortalezas, das antigas caracas dos anões Obviamente que os orcs não vão saber construir um negócio desse, né Põe a tesoura aqui, esse aqui pra aumentar a capacidade de goblins heróis Aqui, esse aqui pra aumentar a capacidade de orc chefão Na verdade é que vai liberar o chefão dos orcs negros, né Nesse aqui não tem nenhum ainda, é bom que eu recrute um desse E aqui pra aumentar a capacidade de goblin Aqui tesouro Pode colocar a guarnição aqui Que a impera vai meter o louco, eu tenho certeza disso Pode melhorar essa aqui, a cidade também, zufar Crescimento, crescimento Guarnição e vai pro level 3 pra gente colocar a muralha depois E esse 20 mil aí eu vou deixar de reserva aí, né Que ainda já tá negativo, eu não sei como é que vai ficar depois Então, melhor a gente ficar seguro Ah, e tá... Ah, não, o Z tá aqui É que falta só matar esse cara aqui, né Da Neferata Confederação em Paris, Shirland E aí, Adeg, boa noite Opa, intersteração subterrânea Eita, só tem matador aí Quem ganha, os orcs sem camisa ou os anões sem camisa? Vamos descobrir É difícil essa batalha aqui, cara O que eu fiz aqui, meu? Eu perdi um vídeo no cachorrinho no Instagram Ai meu Deus do céu Ok, vamos ver lá Quem é o cara de camisa sem camisa superior Se tem uma coisa que não tem nessa batalha é camisa Se esse fica aqui Meu gigante, tadinho Qualquer pessoa que meu gigante pegar pra lutar nessa batalha, ele tá fudido A única diferença entre eles é inabalável, né O meu não Eu acho que a gente perde, sinceramente Eu acho que a gente perde Nós vamos atacar aqui Pra gente pegar o bônus e investir e aproveitar Agora sim, vamos lá Exatamente, também tem o fator isso Um gringista com o mundo não exerce Mas é uma batalha que eu não podia ignorar, né Tem que lutar É todo mundo, é como se tivesse uma PT inteira de RPG É uma classe bárbaro que tá acontecendo aqui, velho É isso Ah, mas a gente tá arregaçando, velho Tá arregaçando Olha lá, pisada de Gork ali E ainda vem o Wage junto Vixi Não tem cuidado Vai perder com essa gente aqui na briga, mas Tá tranquilo Esse lado inteiro que já foi, passar a galera pra cá Um horário matador deles foi lá Vem pra cá vocês, vem pra cá vocês, vem pra cá vocês E vocês vêm aqui Aí sim, esse topete aqui desse cara aqui, velho Esse que é topete É, talvez meus orcs com muita resistência física conseguiram tancar os matadores E aí, Lordano, boa noite Seu pai tá falando de você na aula Que? Como assim, velho Fala pra ele dar aula, velho Fala pra ele falar do meu canal, velho Isso Gente, eu não incentivo meus pais a falar do meu canal pra ele não dar aula, tá, gente Fica claro isso E aí, Veno, boa noite, tudo bem? Enquanto o Gris tá sendo espancado lá, o Rzeg vai ficar mandando o solo aqui, velho Vai, Rzeg, manda o solo pra ele Dançando nas caras das inimigas, vai, Rzeg Para de gritar e dança aí, mano Eu não sabia o que dava pra ver, mas sabe aquele item que a gente pegou da cabeça do cara lá? Então Meu pai dá aula de... acho que atualmente ele tá dando de física e matemática, velho Tenho certeza A minha mãe dava aula de ciências Vai ser um pouquinho difícil matar o Gris, gente Ah, meus orcs, selvagem 143 de tá corpo a corpo Tem nem como errar, velho 143, cara Dano mágico, perfurante, a gente mataria Tá bom ou o que mais? É que não tem outro skill aqui que dá mais 24 Dá pra pegar 100 sem ter alguma coisa Hoje não, hoje não Caiu Tá, interceptação mal em todo mundo, mas já ia morrer de qualquer jeito, né? Porque as horas inteiras na palavra não tem como fugir Então vamos pegar aqui, janta Ae, excelente Frasorzeg, já que eu não vou matar ele, né? Muito bom E a gente já tá em guerra com o Império, velho Nossa, tem que ter que ganhar no Império daqui a pouco, velho Senão ele vai destruir o Azrague aqui, velho Mas relaxa, Azrague, tamo junto, mano Tamo junto, misturado Vou te dar um ouro ali em cima agora Isso vai ficar da hora, velho É a maré verde contra o caos, velho Será que alguém pode matar esse cidadão aqui, velho? É 34 graus, eu definitivamente já estaria morto aí, velho É muito, é muito O cara é caro, ele morreu Peraí que eu coleto o boto do Hungrim Matador do Rei Matador O Rei Matador foi derrotado, mas ele certamente voltará com um Machado de Dargo nas mãos e um Recur ardente do coração Derrotou o Hungrim em Punho de Ferro Ataque o Hropakur mais 5, Essência Magia 5% Essência Atacos à Distância 5% O que eu vou fazer foi depois de um Brio Ah, cê no alcanço esse carinha aqui né Não Oh, é o que ele fez em Punho de Ferro? Não E aqui definitivamente tem escabe em Punho de Ferro Kê vem aqui né Ah, assim que eu vou fazer aqui Clã Gritos Clã Gritos Clã Gritos Acho que nem o subterrâneo Eu chego lá onde eles estão Ou será que chega? Ah, chega sim Só não tenho nada pra construir aqui as paradas Mas será que um turno aí A gente já tá aqui no próximo Máquina Por que o Zeg? Mais sem ser mágica Porque ele tem muita física, não é a mágica E nem ele, só as unidades dele O Jogic Savage pega bastante aqui O Zeg só tem 35 Hummm Então onde eu mando você agora Será que eu mando você já pra brigar com o Império? Vou expulsar esses vampiros aqui Pra gente pegar o ord deles Vem até aqui primeiro Que aí a gente impede esse cara de andar até aqui Aqui a gente vai atacar Esses caras aqui, ainda não, não dá Em algum momento será atacado A de ser já foi, é hoje É hoje, continue vindo pra cá Passou um turno, a gente pulou pro outro lado ali Ah velho, eu não vou olhar agora não, cara Eu já olhei vários que você mandou lá Eu já falei, meu Deus, que eu achei pra você que servia Mas PC pelo preço que você quer Que você consegue pagar no momento Você não vai achar uma coisa boa, cara A gente já falou isso ontem aqui Aqui pode colocar Spawner pós-combate Um monte de combate Acho que vou melhorar o ouro Que eu tô precisando de renda e Ordem em público Sem ordem em público tá muito boa aqui até Mesmo sem a parada Mas eu preciso conseguir isso aqui pra liberar os goblins chefões Faz ordem em público, vai Melhor é o ouro de santo também Esse ouro eu não quero perder Pináculo de prata pode melhorar também Pra que tanto de herói? Tô fazendo o exército dos subs aqui, velho Que a galera pediu aí Ah, são 20 heróis Na hora é 19 heróis dos subs e eu de senhor exército Tá, passo aqui Vou topar, deixa eu ver logo o que você mandou AMD 10 cores CPU 3.8 É de AMD eu não manjo nada Espero ver se o Mateus entra aí E fala se é bom Eu realmente não manjo nada de AMD É que tem duas famílias de processadores aí Duas empresas de processadores na verdade Que é a mais top do mercado Que a AMD e a Intel Só que Tem umas certas diferenças de uma pra outra Tem que Olhar com calma E eu não manjo nada de AMD Fico confuso, velho É que só tem um monte de Skull Scrap pra gente bater E pronto, o rato que ele vai provocar Na verdade tem Moedor de missional também Não é ainda tão sinistro Tamanho de um Orc Orc-chefe de guerra Perto de um Snotling Que é tipo O menor Pele verde que existe Tá ligado É, tem esse porém ainda O Júnior como sempre Cuspindo fatos aí No chat É triste mas é verdade O Urboss O Urboss O Urboss Acelerando a gente Chegar mais perto O urboss O urboss O Ex-te O urboss O que é o urboss Snotling Help! O Brasil O que é isso? Eu gosto de cogumelo na cara deles Chão de cogumelo 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 Tens braços Toma! Sim Não dá dano nenhuma É só para preparar Tens braços O que você está? E morrer Maurer está aqui Quem nós estamos? Olha! Vem atirar! Vem atirar! Eles estão em atirar! Ainda estão em atirar! Bom, rapazes! Apenas eles! Vamos lá! Nós estamos em um time verde! Pronto, boss! Vem atirar! Vem atirar! Vem atirar! Vem atirar! Para o tipo amuleto emérica! Vem atirar! Virtuando! Quتى! Quanta! Como esta a pancada dos meus... Snodcasts! A Muscle de... Fversei! Eu acho que é ruim Esse game é ruim Mais ruim do que o Evoke Veja ali Perceptação, todo mundo morreu E aí Será que os Hobbits vão ter coragem? Ah tá Achei que ele ia me atacar Por um momento achei que os Hobbits ia me atacar Nossa, os cara pegou o Chivar Caraca mano Os cara realmente conseguiu pegar Vou ter que mandar um ar de heróis lá Esse daqui pode pegar o crescimento Bandeira do olho morto, essa bandeira tem um olho sem pupila Encarando Tem um bom efeito de cegueira aqui para quem atacar Quem precisa de cegueira 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 Não 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 Deixa eu abrir a lista aqui Quem é o próximo general Eu acho que era o do Arthur Cadê Cadê Pedindo um herói É o Bob o Pisador Aquele que queria um Orc Vou pegar um Orc Big Boss Vai ser esse determinado Vamos pegar esse Lepid aqui Como é que é? Bob o Pisador Bob O Pisador Aí é aqui Você pode se colocar no seu exército Bob Ah Os imortais estão aqui né Entidades não podem morrer Enquanto a habilidade estiver ativa Já sabe o que acontece gente Mas lembra da campanha do Grom né? Você já sabe o que que é isso Será que eu devo usar isso de novo? Ah Eu vou colocar foda-se Eu não resisto Eu tenho a modelo de deixar inabalável? Não sei se eu já tenho Ah Eu não resisto Eu tenho a modelo de deixar inabalável? Quando a gente pegar a bandeira de deixar inabalável Aí vai ficar bom Vou mandar esse cara lá para brigar com o caos Só essas duas unidades aqui Ah, o que você quer? Tem hora de aprender do seu exército Ok, eu vou sair Ok, eu vou sair Eu vou sair O que você vai entender O que você vai entender? O que você vai entender? O que você vai entender? Agora tá vendo reforço né? Vamos lá lutar com os skis Senão vou perder a unidade aqui Tem torre de ser que tá mais de boa Então a gente vai atacar daqui ó Esse lado aqui As pontinhas maneiras ali E pra cá vocês Você aqui olha grandão Você as aqui Beguns, vocês aqui Os reforços eu acho que nem vai precisar deles, mas Vamos superar os caras ainda mesmo Só cruzar a ponte e empurrar a gente, vamos lá Por favor, mais uma guerra Vamos lutar Vamos lutar Vamos lutar Agora chega, esse aqui eu cuido Não tinha mostrado acho que a carruagem já valeu, mas Nada de mais, né Carrinho e um porquinho na frente Tem uma surpresa aí O nome do bagulho já diz tudo Especial Doutor Especial Especial Aqui a gente vai pra cima dos caras ali do meio Tem um arco de selvar É suficiente pra pegar aquele meio inteiro Tem um arco de selvar É suficiente pra pegar aquele meio inteiro Tem uma qualidade alta Tem um grande tempo Vamos lá Ei Maggie, boa noite É o nosso tempo Tem um arco de selvar Tem um arco de selvar Onde está o arco de selvar? Tem um arco de selvar Tem um arco de selvar Tenta um arco de selvar Meio de selvar Dexter Não, pessoal Media Descrição Que Si Sepre comp intu-se O que é isso? A barra está aqui! Sentem! War! Isso é isso! Slaughter! Descubra! Pega-se! Vai, vai, vai! Finde-se e chame-se! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Acabou-se! É tão bom matar a ratinha de... Jork! Pega-se! Não se preocupe! É melhor! Vamos pegar o meio! Quero matar as esquinas! Go! 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 Eu peguei o meio mesmo! Ficou um cara para trás! Agora já foi! Agora já foi! Não se preocupe! Muito bom! O Cesar-chan! Escreve meu próprio farro! Tataiadas... Parece que eu não estou com o nome da cidade de recrutamento, provavelmente é Guarniçã, então tá, já foi todo mundo. Tá aqui, vou apelhar, primeiramente, né? Aí é aqui, dá pra gente finalizar esse cara aqui, eu acho, só tem rataiado, né? Só Skaven Scra, na verdade? Seja aplicar a Skaven, pode colocar pra você, velho. Tá aí, Clã Grids já foi. A Skaven já leu, quer de apelhar. Aí esse terminador aqui, Skaven são uma doença, são câncer e metástase, e vocês são uma epidemia e nós somos a cura. Conquistou vitória sobre os Skavens várias vezes, mas sem encontrar com os Skavens. Esse vídeo está decorado já. Que Slave está vivo ainda também, né? Hum... Tá aí, embora eu adorei ficar com esse ouro aqui, eu quero que o Azai fique forte, então... Montanha do Olho Vermelho e Karaki Haziaki. Gift... Chocalhoços... Karaki... Haziaki... E o outro é? Montanha do Olho Vermelho. Montanha... Olho Vermelho... Esse vídeo vai dar uma ajuda do caramba pra ele, velho. Aí é ele que resolve a trinta dele, né, velho. Que a hora que eu quero fazer aqui é voltar pras minhas regiões. Tentar melhorar os exércitos aí o máximo possível. Tem que fazer uma obra de Shaman aqui? Não sei se eu dei essa busca. Ah não, o cajão amadeiroso eu não tinha visto. Eu não erguei nenhuma, o Alca do Shaman. Monturzeg vai pro level 4. Aqui pode pro level 4 também. Esse aqui vai adicionar um senhor arque negro. Pra recrutar de exército, show. É assim que libera eles. Aqui, Karaki as Garrar é bom a gente melhorar também. A Verlange pode melhorar a renda. Esse cara de prata, que melhora a renda também. E acabou tudo que tinha pra melhorar aí. O Zeg, aquele cara ali... É bom ser atacado por enquanto. Quem precisa de atacar? E aqui eu vou ter que pegar alguém pra recrutar. Que é possível mesmo? Quatro goblins da noite basicamente, né? Pode ser o normal ou o fanático. Quem que é o próximo aqui, cidadão? Taurox do YouTube. Esse aqui é sério ou é... Ou é mesmo, Meg? Que você resgatou. Só pra saber. Dependendo eu pulo pro próximo aqui. É sério que você quer que coloque isso aqui? Você vai demorar quanto pra liberar o arque negro? Tristrons, né? Hum... Talvez eu espere. É sério, né? Então nesse caso tudo bem, né? Ahn... Aqui é o herói... Ah, eu posso recrutar esse cara aqui agora, né? Põe esse daqui. Pode colocar aqui e aqui. Esse daqui é o... Cadê, cadê, cadê? Pera lá... Coloquei o Spizer no último, né? Tá, agora é o Guilherme. Guilherme. Agora! 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 Coloquei o Corpo e o Polar Pialman. Tá! Tá! Dos Exércitos que você quis mexer. É hoje. É hoje. Vem pra cá. O Masturba que também a gente ia mexer ele. Tá aí. O próprio Trjet que tava aqui escondida... Safadinha Covarde corpo e alma Dar meia volta e fugir Sobre o pretexto de voltar com reforço Ainda assim é fugir Para piorar é um feito digno De um covarde de marca maior Devotou o 3 de robotinho Velocidade mais 12% E 10 mais 4 Durante a batalha de interceptação subterrâneas Ok Esse cara aqui De como vai passar pro Gringor O que os ogos mercenários não matam Ou comem e eles roubam Nenhuma refeição ou tesouro Pode esconder Por muito tempo Desses brutos que irão Rasgar o campo de batalha Atrás dos seus prêmios Cara que de bom O robotinho foi confederado Pelo Snikt E eu acho que ele confederou A facção que fica aqui Que ele tem a subterrópole Até esqueci a cidade que ia dar Cara que de bom né Cara que de bom pro Gringor Cara que de bom E aí agora acho que é isso né Quanto o Matheus chegar aqui O André E o João Então estão no caminho Estão no caminho Só não vou botar o que você pediu O nome de herói Porque eu já tenho Muitos heróis pra nomear Pra terminar a tribo aqui Dos comem casadas Vai demorar um pouquinho Até poder nomear outro herói Ah então Achei estranho Porque quando eu falei Pra você usar lá A mesa de cartografia Funcionou normal Pra você Aí eu falei Pra ele usar a cartografia Ele falou que você pegou A marcação Eu achei legal também Que ele compartilha As marcações É bem útil isso Posso pedir qualquer nome? Pode Desde que não seja nada Estranhamente ofensivo Que vai fazer eu tomar ban O resto Tá liberado Então Você já ouviu De Wurzak Minhas poderes Escher? Hum Você quer que a guerra É uma facção Que não tem nada Eu sei Inclusive Amiguinho Você podia ser Uma olhada defensiva Caraca Infelizmente Só queria Que o cara Trabalhasse pra mim Beleza Mas o cara desistiu Só porque a gente Chegou perto Volta pra cá Olha o ponto Original de encontro Vamos continuar Aguardando De S.L.A.C. Tentar aprender O sobrenudo Tentar aprender O Dr.I.B.I. Brady Tentar aprender O mestre Sobre Participar da guerra, Solidade Lamiana Pacto de Inagressão Uma coisa que você aceita, né? E a linha de defesa Unificando os orcs aqui é o nome de Gork Mork, né, velho? Aqui já está indo para o level 5, então eu vou gastar para melhorar Rina de Gakko Chifre agora Aqui, Migdal von Galbarak Pode ser o primeiro alvo do Império, se ele atacar na gente também ali, né? Colocar para aumentar a movimentação Muralha, né, né, pode ser Monte com base de ori em pública, Zufbar Tesouro, muralha, crescimento Agora a gente vai para os heróis aqui, senhores Tentei, Zé Tem aliança já aqui? Tem bastante aliança Cracadrack Você está em guerra com os Norsecrans lá de cima também, né? É hora de declarar o Guerra do Império, está mais perto do que... Usa-me O que é impossível Se a gente tirar essa montanha corcuna deles, eu tenho certeza que vai ser um golpe muito forte neles, né? Ele tem oito turnos com dois exércitos para fazer isso Então, bora Você vai voltar para cá, Zog Aquele orc do Hobbit Aqui você pode pular para cá Ou eu mando você para... Atacar aqui embaixo Porque eu acho que eles estão com o cara aqui azul ali, hein? Sei que os exércitos não estão dos melhores, mas dá para fazer uma estraga aí E o Bob, por enquanto eu acho que eu vou tirar esse orc aqui Se bem que não, vai Enquanto eu não testuei esse Varshafen ali Eles vão ficar me ameaçando de atacar aqui, velho Então espera aí E o resto de dinheiro a gente guarda, porque senão a gente vai falir O Dorzeg está praticamente pronto Se eu trocaria esse orc selvagem normal ali Pelos grandões, aí já fica praticamente no esquema Opa Não dá para colocar para o Império controlar aqui Foda Então vai aí mesmo, né? Tá, vocês ficam aqui Meus Snotenys ficam aqui Vou esperar os reforços da superfície chegarem aqui, né? Então vou ficar aqui sem pressa, recuado Eu quero que eles vão lá se jogar lá na frente Ah, hoje também dança igual o Orzeg É hoje, não dá a mínima para os inimigos Ele dança na cara dos inimigos Vamos lá, homens! Vamos lá! Vamos lá! Foda-se! 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 Cue. Bandei. Cue. Será que até eu posso mexer? Parece que o caveiro já era. O que é isso? Vamos pegar um pouco! Especa! 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 Pezinho de Gork aqui, cheirosinho para os Skavings! Não tem porque machucar os exércitos principais se esse exército secundário vai vir em umidade nova se eles morrerem. O assassino enchendo o saco aqui. Se bem que ele chama a Orca, ele chama a Orca e consegue dar conta. Guarda nele. Vocês querem, flutem! Eles morreram! Eles não pegam muito bem isso não, hein? Foi Você devia pensar em um cara de lança-chamas aí, gente O acidente deles está correndo e ele está só com os nossos projetos. Vem mais! 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 Fácil! 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 Vem mais! Use! Venha! Atra a força! Fácil! Doblinhos! Vem mais! Estou perdido! Vá para nós! 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 Entre ela e a Lario, eu prefiro muito mais jogar com a Lario Porque a campanha dela é mais defensiva Aquela mecânica dela de você ter que ter todas as cidades do ortho sob os elfos nobres Eu acho bem interessante E a chance de amazingly ficar mandando aqueles Exércitos da noite sangrentes encima de você Ela é bem legal, pegou o Exército inteiro ali na balada Não sei se está assim ainda, mas ali na balada o Exército inteiro Tinha que matar todos os elfos ali Pode acelerar agora, é só alcançar os projetos deles Vamos lá. Nossa, o cara vai até o último mesmo. Até o último pixel. Enquanto isso, um safador perdeu nem metade da vida. A gente foi o meu lobeiro e já entrou no mato, correu. Vai ter que tomar uns globardeiros daqui, com certeza. Esse cara aqui agora. Esse cara aqui. Colomelo pra ficar esperto. Nada, nem tempo de jogar Colomelo. Tchau. Tchau. E aí Tchau. 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 Tchau.